Adicionei deca no meu ciclo junto com dura, mas comecei a ter cansaço e falta de ar. Bom, Paulo Cesar, isso daí é o que a gente chama, crianças, fecha o ouvido. Moda caralha, né? Então, por que você foi colocar um 19-nora esteroide, que tem ativação de 22% de progesterona junto com o seu ciclo? Você já estava tomando durateston de orelhada, aí você foi lá, colocou deca dura bolinho. Você merece os parabéns, né? O troféu Jacu de hoje vai pra tu. O que eu posso te falar em relação a cansaço e falta de ar? Cara, isso pode ter uma série de razões. Não acredito que seja um problema cardiovascular agudo, né? Porque se fosse agudo, você teria um mal-estar, teria uma coisa um pouco diferente. Agora, eu acredito que isso é o que a gente chama de red flag. Alguma coisa aconteceu com você e a gente precisa investigar. Eu te aconselharia em investigar isso. Eu sei que... eu não sei de onde você é. Se você for do Rio de Janeiro, doutora Renata Castro, doutor João Gifoni, né? E eu sei que tem dois médicos que eu não vou me lembrar o nome, mas que são cardiologistas em Curitiba, que estão andando em uma série de atletas e estão fazendo um ótimo trabalho, tá? Então, procura esses caras. Vamos primeiro tirar o coração da frente. O resto a gente resolve. O resto a gente resolve.